Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor, eu me chamo Felipe Dabu e hoje a gente inicia aqui mais um bate-papo de position antes de mais nada eu gostaria de deixar alguns recados para os amigos como tradicionalmente eu venho fazendo aqui o primeiro deles e não menos importante é o disclaimer, então eu preciso avisar para vocês que nenhuma análise desse vídeo representa a recomendação de compra ou venda de algum ativo o nosso objetivo é exemplificar para vocês como operar no mercado com a ajuda de algumas estratégias da análise técnica então prestem muita atenção nessa parte pessoal, a nossa abordagem aqui é grafista a gente não opera notícia, a gente não opera dica, a gente não opera opinião, boato a gente vai seguir o gráfico, o gráfico manda, a gente obedece então só deixando bem claro para vocês que esse vídeo possui caráter educacional apenas eu vou estar deixando aqui tanto na descrição do vídeo quanto aqui na tela alguns dos meus meios de contato e redes sociais, então caso algum de vocês tenha alguma dúvida por favor não deixem de me contactar, tanto pelo Instagram, pelo Twitter, pelo e-mail e o nosso site tem um formulário que vocês podem preencher e falar comigo diretamente só deixando bem claro para os amigos então, me perguntaram sobre o grupo de acompanhamento diversas pessoas vieram falar comigo aí no Instagram e no e-mail e eu respondi para elas e já queria deixar bem claro aqui para vocês que eu não tenho mais vagas pessoal para o grupo de acompanhamento para quem não sabe, o grupo de acompanhamento é um serviço que eu disponibilizo é um espaço que a gente tem fechado lá no Telegram onde a gente faz um acompanhamento do mercado em diferentes prazos tanto semanalmente como diariamente, buscando somente pelas melhores operações tanto de position quanto de swing trade e eventualmente day trade o foco é mais position então só mostrando aqui para vocês esse aqui é o grupo de acompanhamento vocês recebem alguns materiais aqui então aqui estão as orientações aqui para o pessoal que assinou esse aqui é o material introdutório, eu só vou mostrar para vocês quem assina recebe então um materialzinho aqui a fim de nivelar o nível do pessoal no grupo então a gente tem gente que está iniciando agora na bolsa a gente tem gente que já está há mais tempo então eu fiz um materialzinho aqui exclusivo para os participantes com todos os conceitos aí de um sistema operacional que funciona a longo prazo tem aqui o material operacional, pessoal então eu escrevi aqui outro material o guia das ordens de start-stop então tem muita gente que não sabe como utilizar as ordens de start-stop eu fiz aqui com as diferentes corretoras tem aqui como operar vendido também a gente faz operações de venda lá muita gente também não sabe como efetivar essas operações então o serviço que eu literalmente pego na mão de vocês e a gente investe juntos aí o foco sendo position só mostrando para vocês todas as operações que a gente faz elas são relatadas então aqui é uma operação que a gente já fechou fechou praticamente no zero a zero aí mostrar outra para vocês aqui que deu certo que a gente fez on-drive, grupo de acompanhamento relatórios ó, essa aqui está rolando ainda a gente já realizou parcial ó, entramos aqui em 10,19 IRBR3 swing trade né revisamos parcial 50% em 11,82 e o trade está aberto então eu libero relatórios lá para os participantes do grupo né, tudo muito bem detalhado embasamento técnico embasamento fundamentalista nesse caso operações de swing trade não tem mas as operações de position a gente também analisa o cenário fundamentalista gerenciamento de risco tamanho da posição então é um serviço muito bacana que eu tenho mas ó pessoal infelizmente eu não tenho mais vagas tá caso vocês queiram aí reservar a vaga de vocês provavelmente mês que vem eu ainda não sei tá pessoal tem que me esquematizar eu não sei como que eu vou abrir novas vagas mas já deixem aí então o e-mail de vocês quem quiser participar aqui ó vocês podem entrar no site tá trade de valor ponto com ponto br e aqui embaixo tem um formulário tá vocês podem preencher esse formulário aqui nome endereço de e-mail e também número de telefone tá celular número de telefone de celular válido ou vocês podem mandar um e-mail pra mim diretamente aí né contato arroba trade de valor ponto com ponto br bom pessoal vamos ao conteúdo do vídeo pra não ficar enrolando muito aí eu vou começar esse vídeo né pra quem é novo primeiramente que não conhece o trabalho que eu faço aqui no meu canal esses vídeos provavelmente são os vídeos mais vistos aqui do canal que o pessoal normalmente acompanha com mais frequência onde a gente faz uma análise de position o que que é análise de position existem diversas maneiras de você operar no mercado né day trade eu acho que a maioria de vocês já conhece a gente faz operações no intradiário swing trade a gente faz algumas operações durando dias né alguns dias podendo durar até algumas semanas aí position trade também é uma maneira da gente se operar em que a gente busca revisar operações de um prazo maior tá muitas vezes ficando posicionados diversas semanas alguns meses aí no mercado em bons ativos capturando todo o movimento de uma tendência tá então vou mostrar alguns exemplos aqui pra vocês ó ó gráfico semanal sempre tá position ó esse aqui é um exemplo de position ó o cara que entrou aqui pelo gráfico semanal isso é uma barra de ignição concordam comigo o cara que entrou aqui nessa barra de ignição pelo semanal ele carregou a posição dele por diversas semanas aqui ele só foi sair aqui ó quando a nove foi perdida tá ou seja ele ficou 190 dias no papel e tirou um lucro de cerca de 64% isso é um position tá outro position centauro ó quem entrou em centauro aqui em uma dessas barras de ignição também só foi sair aqui ó quando perdeu a média no caso né aqui 190% de lucro em 190 dias IRBR3 né outra bela tendência de alto ó ó quem pegou o primeiro pivô de alto aqui no semanal só foi sair aqui 211% em um pouco mais de um ano aí então entendam que o position é a modalidade de trading que a gente tenta capturar movimentos mais amplos tá é uma maneira bem tranquila de se operar não tem todo aquele estresse do swing trade e principalmente do day trade tá os custos operacionais são bem mais baixos visto que a gente vai fazer poucas aí né operações a gente vai comprar e vender poucas vezes um ativo e as operações consequentemente demoram muito mais como é que vai se dar esse vídeo bom eu vou começar falando um pouquinho do Ibovespa tá depois eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre o mercado americano né sobre o S&P tá o S&P aqui e aí a gente vai falar um pouquinho do dólar visto isso a gente vai partir para os ativos e para isso eu tenho uma planilha aqui cara não sei o que está acontecendo isso com o meu Excel eu já paguei de novo aqui eu tive que cancelar meu cartão que clonaram eu já paguei de novo e parece que ele não está não sei o que está acontecendo aqui bom enfim então assim pessoal a gente tem uma planilha tá onde eu separei aqui os ativos por setor então a gente tem o setor de energia elétrica setor financeiro setor de consumo não cíclico setor de consumo cíclico bens industriais setor de saúde setor de tecnologia petróleo gás biocombustíveis setor de materiais básicos setor de saneamento setor de telecomunicações são diversos setores com alguns ativos que a gente analisa como é que eu cheguei nessa nossa planilha bom eu peguei todos os papéis listados na B3 são mais de 400 ativos aí analisei um por um a maioria tem liquidez baixa ou sem liquidez não tem liquidez não dá pra operar esses papéis eu já descartei já desconsiderei tá eu analisei a tendência então muitos desses ativos estavam em tendência de alta até tem que atualizar essa nossa planilha aqui tá porque agora a maioria dos papéis está em tendência de baixa né mesmo que eles tenham aí apresentado uma recuperação mas são papéis que trendam bem tá utilizando aí um dos jargões do mercado são papéis que quando estão dentro de uma tendência eles ficam bem direcionais tá então eu evito operar papéis muito que nunca negociam em tendência né quer ver uma coisa ó este aqui é um papel que não é direcional tá Embraer olha o gráfico de Embraer aqui ó Embraer não tem nenhuma tendência estabelecida né agora olha o gráfico de Magazine Weezer a gente vê que esse papel é um papel que tem uma tendência né ele é bem direcional ele está indo pra cima né quem olha esse gráfico em um prazo maior vê que Magazine Weezer está indo pra cima né Locamérica também é um papel uma bela de uma tendência então a maioria desses papéis ainda que eles tenham perdido a média eles trendam muito bem se a gente tiver uma tendência de baixa eles tendem a operar também de maneira bem bacana dentro da tendência de baixa tá tendência e fundamentos eu considerei aqui somente os papéis com fundamentos bacanas né ou pelo menos fundamentos razoáveis você vai ver que tem muita pouca empresa nessa nossa planilha que não tem fundamento que é o caso da Oi né é o caso de algumas construtoras ali que é turnaround então tem poucas empresas que não tem fundamentos aqui na minha planilha tá a maioria das empresas tem liquidez tem tendência tem fundamento só deixando aqui bem claro pra vocês vocês também podem fazer download dessa planilha gratuitamente tá vocês vêm aqui no meu site planilha de position né coloco o nome completo endereço de e-mail baixar a planilha vocês vão receber a planilha por e-mail também vai estar esse link aqui na descrição do vídeo pessoal vamos começar então vou começar falando do índice Ibovespa gráfico semanal bom o índice Ibovespa por enquanto negocia abaixo de todas as médias né a gente tem a média de nove períodos ainda apontada pra baixo pouquinho longe do preço a gente tem mais tem um upside de mais 6 7% até chegar na região onde a média tá negociando a gente tem a média de 34 períodos aqui tá errado né 21 utiliza de 34 no gráfico semanal também distante né cerca de 21% a média de 80 períodos também apontada pra baixo e distante então todas as médias estão apontadas pra baixo atualmente a gente tá negociando dentro de uma tendência de baixo tendência de baixo a gente vende a gente não compra tá porém 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 meus amigos existe um argumento que eu tô utilizando pra começar a comprar o mercado tá pra prazos maiores a fim aí né de revisar algumas operações pra position que é o descolamento do índice Bovespa com relação ao mercado americano esse aqui o S&P tá é o principal índice americano no mercado dos Estados Unidos deixa eu só colocar os indicadores aqui pessoal colocar então duas médias tá eu vou colocar a de 9 e vou colocar a de 21 aqui pra vocês verem também então a gente tem a de 9 tem a de 21 tá a de 9 é a laranja e a de 21 é a azul então diferentemente do mercado brasileiro o mercado americano ele já conseguiu superar uma das médias tá ele tá indo em busca da segunda média que é a média de esse aqui é de 21 que eu tinha colocado né de 34 ainda é mais interessante em busca da segunda média que é a média de 34 períodos então assim ainda não é uma tendência de alta tá por quê porque pra gente ter uma tendência de alta a gente tem que ter um pivô de alta o que é um pivô de alta bom desenhar aqui pra vocês a fim de esclarecer deixar um pouco mais claro qual que é a minha ideia tá bom pivô de alta é quando a gente tem um movimento de expansão um posterior movimento de retração e um movimento de expansão que consegue superar essa zona aqui de topo do movimento anterior tá isto aqui é um pivô de alta a gente já teve um pivô de alta no gráfico diário do mercado americano ó expansão retração expansão superou essa zona aqui tá esse é o primeiro sinal de que a gente pode estar entrando em uma tendência de alta em prazos maiores no caso do semanal mas ainda seria interessante se o semanal fizesse um recuo nem que fosse uma lateralização aqui pra voltar a subir tá por que que eu falo do mercado americano pessoal porque normalmente eu fiz até um vídeo sobre isso essa semana normalmente o Ibovespa e o S&P eles tem uma correlação muito alta conforme o mercado americano sobe o índice Ibovespa também sobe conforme o mercado americano perdão desce o índice Ibovespa também tende a descer tá então esse gap essa diferença aqui entre o mercado brasileiro e o mercado americano reparem que a diferença é brutal a gente não conseguiu nem alcançar a média móvel ainda a gente tá muito fraco se a gente olha no diário a gente não conseguiu nem fazer o pivô enquanto o mercado americano fez um pivôzão bonito foi lá pra cima desenvolver o pivô a gente ainda fica nessa região do pivô aqui a gente ainda fica nessa região de topo trabalhando sem tomar nenhum rumo então vocês podem ver que tá bem diferente reparem tá bem diferente aqui ele desenvolveu o pivô ele tá continuando a subir né e o volume também tá bacana olha como o volume tá forte no mercado americano tá enquanto que o volume no Ibovespa vamos voltar pro Ibovespa tá bem fraquinho né não tá muito legal então existe sim um descolamento com relação ao Ibovespa no mercado americano tá descolamento esse que na minha opinião não tende a durar muito tempo eu sei que a gente tem questões políticas aqui que estão chacoalhando um pouco o mercado mas normalmente esse descolamento não tende a durar tá pessoal uma hora a gente vai ter que ter o nosso índice Ibovespa seguindo os movimentos do mercado americano tá bom expectativas pro Ibovespa só olhando o gráfico o que a gente pode ter aqui a expectativa mais provável pro índice Ibovespa seria que ele viesse testar essa região da média móvel que também é uma antiga região de suporte agora resistência nos 85 mil pontos né e aqui vai entrar a pressão de venda que pode sim levar o nosso mercado pra baixo de novo agora eu acho muito difícil a gente vir testar essa região ou até perder essa região eu acho que o cenário mais provável é a gente fazer um novo fundo aqui tá criar um construir um novo fundo aqui mais alto do que esse tá pra daí a gente fazer o tal pivô de alta no semanal e seguir pra cima tá entrar numa tendência de alta novamente bom eu gosto muito de analisar o mercado como um todo né analisar cada ativo e daí com base no comportamento dos ativos eu também já consigo entender mais ou menos como é que tá a lógica aí dos agentes de mercado né e tentar desenhar os cenários pro índice Ibovespa então a gente já tem muitos papéis que conseguiram superar a média de 9 e tão seguindo o rumo ao topo histórico novamente tá papéis que eu vou mostrar aqui pra vocês então na minha visão pessoal às vezes os papéis eles antecedem um movimento maior do mercado como um todo do índice como um todo tá principalmente as ações de empresas boas vocês já vão ver isso aqui então a minha expectativa segue sendo de alta tá no curto prazo a gente pode ter um pouco de balanço aí até no S&P tá o S&P eu vejo o S&P muito bem podendo vir retornar pra esse topo aqui tá não seria ruim se o S&P viesse a fazer um movimento corretivo aqui de volta pra essa zona dos 2 e 650 e isso traria o nosso mercado aqui pra baixo tá traria nosso mercado muito provavelmente pra cá né e aí a gente teria né um pivô de alta no semanal a gente teria uma correção no semanal uma, duas, três semanas pra depois puxar pra cima novamente tá quando eu olho pro pras ações que compõem o S&P eu fico mais animado quer ver uma coisa quando a gente olha pras ações partindo dessa ideia aí de que a gente olha pras ações individuais a gente consegue traçar cenários né pro pro índice quer ver ó vamos pegar uma empresa aqui sei lá vamos pegar Adobe ADBE3 ADBE3 opa ADBE só né costumo com o mercado ó Adobe já conseguiu apontar todas as médias pra cima e tá o próximo patamar que a Adobe mira é o topo histórico tá vamos pegar Amazon ó Amazon Amazon já conseguiu romper o topo histórico então a gente olha pras ações aqui pessoal tá e a gente acaba ficando feliz porque a gente vê que a maioria dos papéis tá que compõem o mercado americano já conseguiu recuperar a maior parte do valor de mercado perdido pela crise tá então assim isso que me faz ficar otimista com a bolsa eu sei que a gente ainda tem muita coisa pela frente a gente pode ter aí né fatos relevantes que vão impactar o mercado mas eu acredito que a maioria das notícias negativas o mercado já precificou tá queda no crescimento aí das principais economias mundiais né desemprego então isso eu acho que o mercado já precificou tá bom dólar vamos falar do dólar olha pessoal quando eu olho pro dólar eu sinto uma tristeza que vocês não tem uma ideia tá porque bom a nossa moeda ela praticamente perdeu o valor né a gente virou sei lá Argentina a gente virou México a gente virou outros países aí da América Latina que tem o câmbio totalmente desvalorizado né daqui a pouco vai existir aí o preço brasileiro porque vamos falar bem a verdade pessoal o nosso dólar já chegou eu me lembro em 2014 2013 em que o dólar né tava abaixo dos 3 reais era uma maravilha pô então a gente tinha ainda um câmbio bacana a gente tem que sempre comparar com o dólar né pessoal nossa moeda porque o dólar é o câmbio mais forte do mundo né é é o principal é o principal paraíso aí pros investidores né quando a gente tem um momento de volatividade um momento de incerteza o mercado né de tesouros de títulos públicos americano né porque a gente sabe que é a maior economia do mundo é a economia mais forte né e aqui tem a melhor estabilidade então nesses momentos de crise o que acontece a aversão o risco é muito grande as pessoas acabam correndo o que pros títulos públicos norte-americanos tá por isso que a gente teve a alta do dólar aqui né se a gente pega janeiro de 2020 até até março aqui né que foi a alta do dólar 5,36 se não me engano 5,36 a gente teve aí né mais de 1.300 pontos então porra foi uma baita de uma alta do dólar né a gente teve em 2008 também só pra vocês terem uma ideia 2008 ó a crise de 2008 o dólar disparou tá mesmo os fundamentos do Brasil não terem mudado naquela época lá por quê porque era uma crise aversão ou risco as pessoas correm pro tesouro americano as pessoas correm pra títulos públicos americanos bom olhando pro gráfico tá cortando aí o papo furado olhando pro gráfico eu tenho sempre o costume de dizer que nenhum papel sobe quando ele tá muito esticado com relação às principais médias móveis né a gente tem a média móvel de nove períodos aqui que é a média que eu mais gosto né que eu mais utilizo pra basear as minhas decisões de investimento né que é o principal ponto de inflexão aí dentro de tendências muito distante ainda da zona do preço então pro preço chegar aqui ele teria que cair mais de 260 pontos cerca de 270 pontos tá então assim isso seria o que vamos ver em porcentagem aqui ó 270 pontos 270 divididos por 5.241 isso seria cerca de 5% o dólar teria que cair 5% pra chegar na média móvel de nove períodos e mesmo assim olha a distância que ele tá da média de 34 períodos normalmente essas distâncias são corrigidas quando a gente tem uma distância muito grande da média de 34 períodos vamos voltar aqui no tempo voltar aqui no tempo o dólar alcançou a MM9 mas olha a distância que ele tava da média de 34 períodos essas distâncias normalmente elas são corrigidas o dólar não é um ativo que costuma operar de maneira muito forte eu acredito que a gente possa ter uma correção no tempo aqui se o dólar realmente vier a ficar negociando nesse patamar a gente pode muito bem ter uma correção no tempo então existem duas formas de correção a gente tem a correção no tempo que o ativo basicamente lateraliza o ativo fica de lado até que a média móvel chegue então a gente tem aqui movimento de alta e aí o ativo ele fica de lado até a média móvel chegar então a média móvel ela tá distante ela vem vindo ela vem vindo ela vem vindo ela vem vindo e ao invés de ele cair até a média ele lateraliza até a média chegar até ele e outro tipo de correção é a correção no preço que aí sim a gente tem movimento de opa deixa eu só colocar da cor preta aqui a gente tem movimento de alta a média tá muito distante a gente tem um movimento de correção até a média movimento agudo de correção pra ele subir de novo é a correção mais saudável que existe cadê aqui o pincel pincel bordô aí ó isso aqui entendeu então são dois tipos de correção diferentes o dólar pode muito bem tá vindo fazer uma correção no tempo aqui pra puxar de novo acho pouco provável uma correção aguda ainda mais num momento de incerteza como esse no diário a gente tem o primeiro sinal de enfraquecimento do dólar a gente tem o que a gente chama de ombro cabeça ombro se desenhando aqui tá se essa zona for perdida a gente pode muito bem vir testar os 4 com 70 né ou até mesmo sonho meu sonho meu quem dera se o dólar voltasse pra essa região aqui dos 4 com 35 é que seria antiga resistência agora suporte então assim por enquanto eu não operaria na compra do dólar acho bem arriscado tá a gente já tem ensinado vamos ver se a gente tem alguma divergência né a gente já já tem uma divergência bem clara aqui no dólar ó ó no diário mesmo ó esse topo aqui tá bem maior do que tá bem menor do que esse no preço só que no indicador né ele tá bem maior então isso aqui já é uma divergência um sinal de fraqueza da tendência de alta do dólar no gráfico diário tá pessoal vamos comentar sobre os ativos agora só pausei aqui pra fazer um chá mas já voltei então vamos comentar sobre os ativos agora já deixei meio que marcado aqui os papéis que me interessam tá mas eu vou abordar tudo não se preocupem começar por a lupar né a lupi 11 deixa eu colocar só no gráfico semanal pois bem a lupi 11 é um papel que tá começando a ficar interessante mas ainda não me chama tanta atenção ainda por quê bom a gente teve um movimento de correção até a média tendência de baixa todas as médias apontadas pra baixo né a gente teve a pressão vendedora só que repare que esse fluxo aqui de venda ele não se intensificou tá o normal seria que seria o papel ter batido aqui na nova e começado a cair violentamente não foi o que aconteceu essa semana o papel se segurou aqui tá o que eu faria eu compraria o par pra quem gosta da empresa só aqui no rompimento dos 25 tá se o papel vier testar essa região e romper vai ser um sinal bem positivo as médias já vão virar pra cima e a gente vai entrar em tendência de alta novamente tá por enquanto não tem nenhuma compra por setup armada a gente trabalha sempre com setups tá pro pessoal que tá chegando no vídeo agora não tem nenhuma compra armada em algo par tá existe um cenário que a gente pode traçar de alta e caso ele venha a romper os 25 reais Copel Copel é uma empresa que eu gosto muito essa é uma das ações que mais trenda no índice Bovespa olha lá trenda bem pra caramba hora média de 9 períodos guiou toda uma movimentação de alta de 300% de 2018 até 2020 né agora faz uma correção até a média de 80 períodos só lembrando pessoal essa foi uma das únicas empresas do setor de energia eléctrica que não perdeu a média de 80 períodos no semanal ou seja a gente pode muito bem dizer que Copel manteve a tendência de alta tá isso aqui é um movimento só corretivo um pouco maior ela bate na média de 9 essa semana encosta aqui e recebe resistência né como é que a gente sabe disso olha o candle que se formou aqui isso aqui é um candle de reversão baixista corpo pequeno sombra superior muito longa tá é tipo um martelo invertido tá um candle de baixa então não tá muito legal o sinal de Copel mas eu também continuo otimista pra esse papel deixa eu ver ela no diário no diário as médias continuam apontadas pra cima não ficaria surpresa semana que vem a gente tivesse um estirão aqui sabe um baita de um candle de alta caso o mercado ganhe força puxando né essas médias pra cima daí a gente pode muito bem trabalhar com a expectativa de que o papel vai voltar lá pro topo histórico mas por enquanto a gente de novo não tem nenhum setup aqui a gente tá trabalhando com cenários tá então Copel também não tem nada Transmissão Paulista pessoal uma empresa que eu gosto muito pra quem gosta de dividendos vamos lá preciso comentar com vocês porque a maioria do meu público aqui além de gostar de Position também gosta de Buy and Hold é o pessoal que tem menos tempo não quer se estressar tanto olha lá Transmissão Paulista é uma excelente empresa tá barata tá com PL abaixo de 10 um PVP na faixa de 1.07 né possui um ROI legal de 15% dentro do setor não é o maior ROI de setor mas é um ROI legal então a empresa é bem rentável olha só o Dividend Yield dela 8% nesse patamar de preço teve um crescimento de receita de 10,4% então assim é uma empresa bacana quando a gente olha pros números dela ativo crescente dívida líquida caindo patrimônio subindo e quando a gente vai no demonstrativo financeiro a gente entende o que? que a empresa tá conseguindo crescer o lucro dela né tem um site melhor ainda que eu gosto de usar que é o Oceans 14 eu gosto de usar o Oceans 14 porque ele nos dá o histórico de IPL isso eu acho bacana tá vendo durante os anos ele dá o histórico de IPL então ó olha como a empresa já foi bem cara né 2016 ela tava bem barata e agora ela tá barata de novo né 7 deixa eu ver aqui antes disso ó o PVP nunca teve tão baixo tá o PVP agora tá nos níveis de níveis de 2017 de novo então o papel voltou bastante no tempo tá bem barata essa empresa pra quem gosta de dividendos de carteira de dividendos eu acredito que ela seja uma excelente opção vou voltar pro fundamentos aqui pra trade pessoal pra trade tem trade aqui não muito pelo contrário tá a gente começa a ter um sinal de topo aqui em transmissão paulista né repare que a segunda semana seguida que o papel vem testar a média móvel de nove períodos recebe pressão de venda isso porque a gente não conseguiu superar a máxima semana passada e formou novamente esse candle aqui que é tem conotação baixista né sombra superior muito grande corpo pequeno sombra inferior pequena também então ele tentou subir os vendedores empurraram pra baixo deixa eu ver o diário como é que tá ó o diário tá bem lateral tá eu não faria nada por enquanto em transmissão paulista pra quem é holder pra quem gosta de montar a carteira talvez seja um momento interessante tá porque ela tá muito barata Eneve essa é outra empresa que trenda super bem né me deu um baita lucro ainda tenho ela em carteira de longo prazo né é uma empresaça aí tá é um caso de turnaround é um caso de de reestruturação da empresa era uma empresa muito ruim passou por algumas transformações e hoje é uma empresa em plena expansão em pleno crescimento tá com uma gestão muito qualificada Eneve também foi uma das poucas empresas que só fez uma correção até a média móvel de 80 períodos não chegou a perder esse patamar de preço agora briga ali na média de 34 e na média de 9 né vamos ver por enquanto não tem nenhum setup armado as médias no diário continuam apontadas pra cima vamos ver se a gente tem na semana que vem se o caso o mercado ande né um candle que possa superar essas médias e a gente pode tentar uma compra na Eneve tá bom opa o que eu tô fazendo aqui cara não é aqui é aqui Eneve Equatorial puta essa é minha empresa favorita do setor de energia meus amigos olha que tendência maravilhosa desde 2008 só subindo só se valorizando eu tava vendo uma live agora do pessoal do verde né do verde asset lá Luiz Stuberger eles estavam falando que eles estão comprando Equatorial que na visão deles é uma excelente empresa tá barata ou as perspectivas de expansão aí dos negócios da Equatorial é bem bacana então pessoal Equatorial eu vivo falando isso pra vocês também é uma empresa que tá bem barata tá e quando a gente olha aqui pra Equatorial olha que bacana o PR já tá um pouco mais alto ainda tá acima de 10 o PVP também né 2,89 mas quando a gente vê que ela é a empresa mais rentável do setor ela tá barata na realidade né não paga muito dividendos porque aquela empresa que tá em amplo crescimento a gente já viu um crescimento bem maior da receita de 20% aqui em comparação lá com a transmissão Paulista que a gente havia analisado quando a gente olha também pros gráficos aqui né demonstrativos financeiros a gente vê ó ativo crescimento exponencial dívida líquida também crescimento exponencial ao contrário que muitas pessoas pensam isso aqui não é ruim tá pessoal a dívida líquida se ela tiver crescendo desde que alinhada com o patrimônio também crescendo e o lucro líquido também crescendo é um sinal de investimento da empresa a empresa tá se endividando mas ela tá fazendo investimento ela precisa fazer investimento pra crescer tá ao patrimônio líquido que show de bola demonstrativos financeiros isso aqui que me chama atenção olha o lucro líquido do Equatorial essa empresa trimestre após trimestre né ano após ano gera lucro histórico de lucro líquido dela é muito positivo e no ano agora de 2019 a gente teve né um recorde histórico de lucro líquido então é uma empresa muito bacana é a número 1 da minha carteira de longo prazo e pra trade também começa a ficar interessante tá vendo olha o barrão de ignição olha o volume que entrou nesse papel isso aqui foi fundo comprando é o verde comprando tá vendo quando a gente tem barras muito grandes assim quando a gente olha e vê dias com volumes muito grandes né a gente tem ideia que uma negociação com volume acima da média aconteceu aqui seja de compra seja de venda tá então os caras estão comprando essa empresa tá e eu sigo o dinheiro inteligente eu também estou comprando essa empresa acho muito interessante pra position ainda não é a hora tá na minha visão a gente até pode comprar a superação dessa barra né a gente até podia comprar só que as médias estão todas viradas para baixo cuidado vai chegar aqui vai ter resistência tá resistência é essa que a expectativa é que dure aqui algumas semanas pra gente finalmente puxar pra cima novamente tá mas por enquanto né nenhum setup armado eu comprei esse papel aqui comprei aqui comprei aqui eu compro todos os meses esse papel sempre que eu posso eu compro tá é uma das minhas queridinhas aí na bolsa Neo Energia outra empresa que promete viu pessoal bem boa tem fundamentos muito parecidos com a da Equatorial olha lá também tá fez uma barrinha legal de ignição só que tá deixando um sinal agora de dúvida sinal de indecisão as médias todas viradas para baixo né papel que não tem muito histórico de negociação fez o IPO em julho de 2019 então não tem nenhum ano na bolsa aí né a gente já consegue desenhar alguma coisa por enquanto ainda não é compra Ômega Ômega é outra empresa aí de geração de energia olha lá Ômega também tá interessante tá foi uma das poucas empresas também que não conseguiu perder né essa média de 80 períodos ó tá começando a apontar aqui pra cima mas por enquanto também não tem compra olha a média móvel todas elas apontadas para baixo Engie Energiza essa é outra empresa muito boa ó essa aqui tá parecida com a Equatorial ela tem um desenho muito parecido com a Equatorial né mas ele ela chegou a perder 80 isso não foi um sinal muito legal agora vem testar novamente essa região se passar é compra por enquanto não tem compra armada não tem setup armado só beber um chá aqui aí sim não liguei o webcam hoje pessoal porque eu tô parecendo um maluco tô precisando cortar o cabelo nessa quarentena aí não tem cabeleireiro aberto é tô um preguiçoso também fiquei praticamente o dia todo aí lendo então já sabe né aquela cara de maluco acabei não ligando aí a webcam Taesa Taesa é outra empresa ó pra quem gosta de dividendos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá que eu sei que a maioria do meu público aqui é fanático por investimento e não só trade ó lá Dividend Yield 7% apesar de não ter muitos números aqui da empresa o Oceans deve ter quer ver Taesa tá aqui ó vamos lá receita crescente tá nos últimos anos pelo menos 2013 2017 2016 2017 2018 2019 lucro líquido isso aqui é legal ó lucro líquido crescente nos últimos anos tá vendo PL 9 tá ROE 20 empresa bem rentável pro setor PVP 187 então tá interessante tá barato tá barato Yield tá pagando 5 né em 2020 acho que ela vai pagar menos esse ano mas olha o histórico de Yield ó 12 15 13 13 8 11 a maioria dessas empresas pessoal tá aproveitando juros baixos tá tava lendo uma reportagem sobre a Itaúsa que é outra empresa que eu gosto a maioria dessas empresas assim com que tem um histórico né muito positivo aí de pagamento de dividendos esses próximos anos elas vão pagar menos por quê? elas tão aproveitando esse cenário de juros baixos no Brasil pra fazer investimento né então o custo do capital tá muito baixo vamos ver agora com a crise aí como é que vai ser com os bancos mas pelo menos essa é a estratégia que as empresas estavam adotando Taesa isso é bom tá pro acionista isso é bom a empresa que paga muito dividendo é porque ela já não tem mais pra onde ela já não tem mais pra onde crescer entendeu ela já pega praticamente todo o lucro que ela gera entrega pro acionista ela investe pouco nela mesmo que a perspectiva de crescimento não é tão grande agora a partir do momento que a empresa para de pagar tanto dividendo pega um pouco desse dinheiro e faz novas aquisições faz novos investimentos isso é positivo pra ela e pro acionista no longo prazo Taesa então por enquanto na Taesa também a Taesa não tá muito interessante tá parecida com transmissão paulista aliás o desenho delas é muito parecido fez aquele candle que eu não gosto mas eu também não tentaria uma venda aqui eu acho que esse papel vai ficar lateral pra depois subir as elétricas elas tem um desenho mais lateral nesses movimentos de crise porque é um setor muito defensivo ó Tieti 11 porque que tá marcado em vermelho aqui na minha planilha porque é o único papel do setor que conseguiu superar as médias aonde que é o alvo agora em Taesa bom o alvo em Taesa é aqui primeiramente e depois o topo histórico então Taesa tem um espaço livre pra ir embora e no diário começou a entrar volume no papel no diário a gente vê que tá fazendo uma correção até a 9 muita atenção quem gosta de entradas antecipadas teria sim uma entrada antecipada aqui em 15,45 na Taesa tá pensando em pegar o 9.2 né uma correção em relação a média móvel de 9 períodos no diário pra carregar no semanal quem gosta de entradas mais conservadoras né tem o 9.1 só mostrando pra vocês o que é o 9.1 quer ver ó eu coloquei um dos meus relatórios 9.1 pegar a Guarapés aqui ó Guarapés ó o 9.1 de compra é um setup do Larry Williams então tem o livro do Larry Williams quem gosta aí ó pessoal quem gosta de ler tá é ingleso o livro do Larry Williams mas é esse aqui ó Long Term Secrets to Short Term Trading né caro pra caramba eu comprei quando eu fui pros Estados Unidos comprei se não me engano usado por 40 dólares então paguei bem menos na época que o dólar tava bem mais barato né não que ele tava tão barato assim mas eu não paguei isso aí tá enfim tem todos os setups deles são os setups que eu mais gosto tá de utilizar esse setup 9.1 de compra é excelente pra pegar essas retomadas do mercado tá esses movimentos de correção maiores em relação às médias de 80 períodos as médias de 200 períodos depois uma retomada dentro da tendência de alta né que vira novamente a média pra cima então o que que é o setup 9.1 de Larry Williams a gente vem caindo a média móvel de 9 períodos vem apontando pra baixo a partir do momento que a gente tem uma recuperação um pouco mais intensa a gente tem um candle que consegue virar a curvatura da média pra cima esse candle é o nosso candle que a gente chama de referência né a gente marca a máxima nesse candle a gente marca a mínima superou a máxima tem uma entrada stop um centavo abaixo da mínima enquanto a média tiver apontada pra cima a gente leva o trade então olha a média de 9 períodos agora ela aponta pra cima no gráfico semanal teria uma entrada aqui com o stop aqui pra quem gosta de ser mais conservador né esse setup aqui para um setup que é seguidor de tendência um modelo seguidor de tendência ele tem um índice de acerto muito bacana tá eu não me lembro qual que é porque faz tempo que eu não fiz o backtest até tenho que fazer de novo testar aí com os últimos anos né de dados depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso tá mas é um modelo que costuma funcionar muito bem nos gráficos semanais nos gráficos de 60 minutos tá são setups muito legais que o Larry Williams criou aí bom vamos lá tá então matamos o setor de energia elétrica setor financeiro agora meus amigos B3 B3 SA3 B3 SA3 olha lá B3 SA3 já fez a recuperação chega na região das médias sofre agora para passar será que passa não sei não hein é uma região difícil pessoal é uma região difícil tem resistência aqui tem as médias aqui tá de novo eu não apostaria em venda porque dado o gap que a gente tem entre Estados Unidos e Brasil eu ainda acho que a gente vai ter movimento corretivo seguindo o mercado americano também precisa corrigir e depois a gente vai ter tá esse gap fechado né os dois mercados andando juntos para cima tá então a expectativa é essa eu não faria nada em B3 por enquanto não tem setup tá BID BID 4 BID 4 um papel que tá complicado BID 4 sim é um papel que tá bem complicado porque diferentemente dos outros papéis que fizeram um repique né agora estão começando a ensaiar uma recuperação BID já foi pra outra direção né BID encostou na média a gente não pode esquecer que tinha um triângulo descendente aqui no papel tem muita gente lá no grupo que tinha BID em carteira e eu tô ajudando o pessoal que tinha carteira e sofreu bastante com a crise né carteira que não tinha stop enfim os erros aí que o pessoal acabou cometendo por falta de conhecimento eu tava comentando então acho que foi com o Rafa lá ele falou pra mim pô Felipe eu tenho BID não sei o que e tal será que eu vendo eu falei cara muito cuidado tá porque BID não tá legal não tá legal é um dos papéis que eu não tô sentindo firmeza aliás BID BIPAN as Fintechs que eram tão queridinhas durante 2018 2019 agora tão bem fracas tá BID acionou uma venda na pena dessa mínima aqui e é uma venda que eu apostaria eu não fiz a venda porque o stop tava muito grande mas é uma venda que se o stop tivesse um pouco menor eu entraria nessa venda aqui tá eu entraria porque BID é um papel que eu ainda acho que vai recuar é uma empresa totalmente baseada na expectativa tá não tem lucro líquido na BID vocês vão ver uma coisa tá Banco Inter ó é uma empresa que dado todo o potencial dela aí quer ver uma coisa ó ó PL 83 tá então o mercado tá achando que ela vai dar muito mais lucro ó 2019 o PL era em 136 tá agora ela tá corrigindo né mas o mercado botou uma expectativa nesse papel que vocês não tem ideia ó PVP 2,95 ó tava em 4,83 o PVP e o ROE é 4 o ROE é baixo tá o ROE não é muito alto não uma empresa do setor financeiro então é uma empresa que ela não não possui uma rentabilidade legal né só tem muita expectativa ó o lucro ó o lucro não consegue crescer tá é uma empresa que cresce cresce em termos de clientes em termos de receita né mas ela não consegue tornar aquilo lucro líquido tá pode ser uma aposta pro longo prazo legal pode não tô falando que não é não tô falando que a empresa é ruim tá pessoal só tô falando que por enquanto é um case aí como o pessoal chama né ainda ainda seria classificado como uma aposta né um negócio que não deu certo ainda pode vir a dar certo e aí quem apostar nisso aí vai ser muito bem recompensado né aí eu fiz diversos treinos nesse papel aqui em 2018 ó peguei aqui desde o início se eu tivesse segurado cara ia ter uma ganhado uma grana boa mas é aquilo que eu sempre falo né a emoção fala mais alto do que a razão bom vamos lá bid então não tem compra tá Bpac banco pactual essa sim é uma baita empresa tá sofreu bastante né chegou a cair 69% e agora tá fazendo o recuo tá tá fazendo recuo tá em direção a média móvel de 9 períodos por enquanto não tem compra Felipe mas tem uma inside bar aqui inside bar não uma barra vermelha ignorada né acho que não é inside bar isso aqui deixa eu ver não não é inside bar tem uma barra vermelha ignorada Felipe compramos 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 cadê aqui remover e cara o que eu fui enfiar aí compramos então essa essa barra vermelha ignorada não cara eu não acho que vale a pena apesar do risco não tá tão alto o risco de 8% tá super bacana o retorno também não é muito legal o retorno de 8% eu sempre gosto de trabalhar com operações que tenham a relação risco retorno isto é o tanto que você vai perder pro tanto que você pode possivelmente ganhar tá maior do que 1 pra 2 ou seja se o risco é 8 eu quero ver pelo menos um possível retorno de 16 se o risco é 10 eu quero pelo menos ver um possível retorno de 20 então eu sempre tento trabalhar com relações maiores do que 1 pra 2 eu acho bacana operações que tem relações risco retorno de 1 pra 3 tá 1 pra 5 quer ver uma coisa a gente fez uma operação em IRB né deixa eu abrir aqui pra vocês que ainda tem endamento lá mas agora eu já posso mostrar porque a gente já revisou parcial e não tem mais entrada né foi essa aqui eu acho IRB 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 ó IRB né e a gente tá dentro ainda então a gente olha a relação risco retorno quer ver uma coisa ó ó seguindo a estratégia de tomar a posição na ponta comprador caja a superação na máxima construída através da barra de ignição até hoje e colocar o stop 1 centavo abaixo na mínima dessa barra estaremos correndo um risco de 11% frente a um possível retorno de no mínimo 35 ou seja a gente tem uma relação risco retorno mínima de 1 pra 3 então eu sempre tento entrar em operações que eu esteja correndo uma relação de risco retorno de no mínimo 1 pra 2 aqui é 1 pra 3 aqui a gente tem uma expectativa matemática melhor ainda a gente pode errar 3 operações que uma já paga tá uma já paga as 3 então ó grupo de acompanhamento aí uma baita de uma operação eu não atingi o alvo mas já fizemos parcial que mais então só mostrando pra vocês que eu não entraria nisso aqui eu esperaria novamente um candle que virasse a 9 pra cima e aí seguiria o setupzinho tá não tem erro vamos lá que mais pessoal que mais BPA que eu falei que também tava fraca e é um papel que sim meus amigos está fraco não é um papel tá que tá forte como é que eu sei disso bom é só a gente ver né ó baita correção que foi feita e olha o pivô de alta né que não se concretizou muito pelo contrário a gente tava discutindo sexta-feira lá no grupo inclusive também ó acho que um cara comentou lá o Daniel o Daniel comentou lá porra a BPA tá subindo 10% né pô legal fez o pivô de alta aqui até pra tentar uma entrada mas eu nunca tento as entradas antes do fechamento tá esse negócio de pegar pivô de alta pegar rompimento eu acho muito relativo eu gosto de pegar o rompimento depois que ele já aconteceu então se a gente tivesse o rompimento aqui eu tentaria no dia seguinte comprar a máxima ou no leilão comprar um papel tá ou então pegar o pullback eu gosto de operar o rompimento quando ele já aconteceu isso pivô de alta tá pessoal pivô de alta os nossos gatilhos nos trades semanais daí sim superação de um centavo eu já compro tá porque é a superação de uma máxima não é um pivô de alta é diferente enfim Bepan 4 tá não tô olhando com bons olhos esse ativo posso estar enganado a gente pode ter um movimento de alta que vire a nova pra cima e a gente pode virar comprador de novo mas por enquanto eu não gostei daquele movimento no diário né voltando lá no diário eu não gostei eu não gostei desse movimento aqui esse candle de reversão ó né novamente ó sombra superior muito longa corpo pequeno tentou passar tem a média de 34 períodos travando aqui então não gostei de Bepan 4 não tentaria nada aqui por enquanto IRB bom IRB o trade já foi né já foi o trade de IRB ó IRB teve vários trades na realidade e no primeiro trade de IRB que inclusive foi alertado aqui foi esse né o rompimento deste esta máxima na verdade o trade mesmo é o rompimento desta máxima e com o stop na mínima né só que bom stop não ia ficar na mínima stop teria que ser aqui ó 30% também é alto onde é que foi que a gente adertou que eu me lembro que a gente adertou no vídeo acho que foi pelo gráfico diário então foi aqui ó esse 9.1 de compra no diário que foi estopado tá vendo aqui que foi estopado e aí teve um segundo trade em IRB que foi rompimento que foi rompimento dessa inside bar aqui tá ó inside bar rompeu pra cima toma posição risco de 21% retorno de 48% né até a média na realidade 40% tá caminhando até a média tá vendo é um papel que tem bastante espaço pra chegar até a média se eu acho que vai lá cara muito relativo tá muito relativo se o mercado virar pra baixo esse papel desaba que ele tá muito fraco o que tá carregando esse papel são é o fluxo né o fluxo comprador do mercado que tá atuando agora mas a partir do momento que o mercado ficar mais enfraquecido esse papel pode muito bem vir a voltar a testar esse fundo aqui tá então muito cuidado aí com o IRB pessoal uma estratégia boa pra quem tá comprado que eu tô adotando também carreguem pela 9 no diário carreguem pela 9 no diário tá quando a média de 9 apontar pra baixo no diário vocês saem que mais Sul América esta aqui é uma empresa excelente que armou um 9.1 de compra novamente olha aqui pessoal média móvel olha aqui ó meu mouse aqui média móvel exponencial de 9 semana passada 42,88 essa semana 42,99 então apontou pra cima tá já fez a mudança de curvatura setup 9.1 Larry Williams marca a máxima superou a máxima é compra e o stop aqui tá bacana olha quanto que é o stop 14% dentro dos padrões de um trade de position um trade de position o stop deve ficar entre 10 e 15% mais do que isso tem que pensar muito bem se realmente vale a pena entrar na operação e tem que entrar com um tamanho de posição pequeno nessa crise que a gente tá vivendo muitos papéis tiveram aí a volatividade aumentada tiveram uma explosão da volatividade isso aí encarece os stops né então uma estratégia se adotar nesse caso em Sul América não precisa fazer isso mas em outros papéis que a gente vai comentar é entrar com uma posição menor se tu entrar com 50 mil reais no trade tu entra com 30 entendeu se tu usar 20% da sua carteira se usa 15 se usa 10 pra entrar no trade tá reduz o tamanho da posição você consegue efetuar a operação então Sul América tem um trade Sul América é um papel que tá muito forte olha o diário Sul América fez o pivô diferente olha a diferença de força o papel que faz o pivô tá vendo rompeu aqui ó ó ó rompeu aqui e desenvolveu o pivô foi lá pra cima agora encontra barreira aqui tá mas essa é a diferença de força um papel que consegue fazer o pivô que consegue desenvolver de um papel que simplesmente não tem força pra fazer o pivô tá vendo então Sul América está assim interessante não adianta né pessoal quando a empresa é muito boa não tem quem segure ó Sul América mostrar no Fundamentos que é mais bonito de ver o gráfico dela ó Sul América eu não vou nem entrar tá não vou nem entrar no quesito indicadores fundamentalistas eu vou direto mostrar pra vocês o seguinte olha a curva do ativo dessa empresa olha a dívida líquida caindo enquanto o patrimônio líquido cresce de forma super ordenada receita crescendo e o mais importante a empresa tem um histórico de lucro líquido muito bacana e o lucro líquido pessoal crescente quando que foi a crise do Brasil mesmo 2015 2016 2017 olha aqui ó de 2015 2015 pra 2017 a empresa conseguiu ter um aumento no lucro líquido ou seja a crise tá foi uma marola pra essa empresa é que a gente pode chamar a crise de marola tá então assim Sul América continua sendo uma das melhores empresas da bolsa na minha visão assim como Equatorial todos os meses eu pego um pouquinho e compro Sul América tá utilizei a crise né tão temida aí pra baixar meu preço médio pra mim a crise foi excelente olha o gráfico mensal eu pude comprar Sul América na média de 80 períodos no mensal quando que eu vou poder fazer isso nos próximos anos nunca mais tá daqui 10 anos quando tiver uma próxima crise então pessoal é Sul América tá muito forte tá tem entrada no semanal essa sim tem setup tá entrada lá nos 45 29 stop na mínima em 38 com 58 voltando Sul América Porto Seguro é outra tá fundamentos muito parecidos mas entre a Porto Seguro e a Sul América eu sou mais a Sul América Porto Seguro tá fraquinha tá vendo não tá tão boa quanto Sul América não chegou a apontar 9 pra cima olha a diferença né pessoal bom vamos lá então Porto Seguro não tem nada WIS WIS também não tem nada tá vendo bem fraquinha só quando superar a 9 a gente vai poder comprar por enquanto não tem compra muito arriscado comprar WIS Log3 essa empresa também me fez muito feliz fez alguns trades nela aí né chegou a dar lucro eu acho quer ver chegou a bater no alvo né que a gente tinha estipulado ó chegou bateu aqui no alvo lá em 33 tá começando a virar também pra cima tá vendo aqui ó deve ter feito o pivô no diário ó fez o pivô no diário não desenvolveu ainda mas fez o pivô no diário e o semanal tá começando a apontar pra cima o que que semana que vem eu quero semana que vem eu quero um candle que vire a 9 pra cima pra eu poder fazer que nem eu tô fazendo com Sul América marcar a máxima marcar a mínima compra na superação da máxima e stop na mínima setup 9.1 de compra Larry Williams Brasil Foods Brasil Foods BR Malls né foi mal aí nada também muito fraca né shopping center cara essas empresas aí de shopping center vão demorar viu porque os shoppings ficaram fechados desocupados vamos ver o setor financeiro como é que tá os bancos grandes ó Bradesco todos os bancos deixaram aquele sinal de venda tá aquele sinal de venda no semanal né a gente tem Bradesco a gente tem Itaú Itaú mesmo sinalzinho de venda no semanal mas eu de novo não venderia os bancos tá muito pelo contrário eu acho que é oportunidade pra gente poder comprar novamente né de novo Itaúsa 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 foi outra cara consegui comprar Itaúsa 7 reais sabe o que que é isso quando ela bateu 7 reais cara eu peguei um caminhão de dinheiro e comprei tá ó Itaúsa ó o gráfico mensal 80 períodos todas as vezes que bateu na média 80 períodos no mensal deu compra foram as melhores compras tá desde 1990 tá foram as melhores compras Itaúsa quando ela bateu na média de 80 períodos então tá aí Itaúsa tá não venderia no semanal não venderia nenhum dos bancos eu acho que novamente é um movimento de pivô tá eles vão vão descer pra subir de novo eu não compraria isso aí não tá vamos ver Santander Sambi 11 Banco do Brasil todas estão iguais tá todas estão iguais não compraria mas não venderia e ó Santander Santander não perdão Banco do Brasil pra quem gosta aí de banco tá outra empresa que tá baratíssima ó o PL 4 PVP 086 Dividend Yield 8.2 Crescimento da receita 11% ROID 18 super rentável quanto que é o ROID Itaú deixa eu ver 20 ó então assim cara Banco do Brasil é a maior simetria que eu que eu vejo tá em relação a fundamentos hoje na bolsa também ó tá nos melhores pontos de compra ó média móvel de 80 no mensal então já analisei os bancos aqui analisei tudo junto tá por enquanto não é compra nem venda Alço 3 Aliança também muito fraquinha não faria nada aqui tá vendo que o papel é fraco ela não consegue nem ir até a 9 a 9 tá vindo até ele tá fazendo o que a gente chama de correção no tempo né ó essa correção aqui setor de consumo não cíclico pessoal vamos lá Marfrig Marfrig também tá tá fraquinha tá numa região de resistência região de resistência não se compra papel Felipe mas tem uma inside bar aqui eu quero comprar a superação da máxima não faz isso cara espera a semana fechar fechou acima da 9 fechou com força beleza daí tu marca a máxima e compra nem que você pague um pouco mais caro você vai ter a segurança de que tu tá seguindo um setup entendeu tá seguindo algo que foi testado e foi comprovado estatisticamente que é funcional então eu não compraria não Marfrig aqui não tá eu acho besteira espera esses papéis fazerem a mudança de curvatura da média tanto Marfrig quanto JBS JBS também mesma coisa Felipe tá interessante já bateu na 9 agora tá ganhando força beleza mas não virou a 9 pra cima ainda daí o cara compra o cara compra a superação da máxima 21 com 45 daí o papel faz isso aqui deixa um corpinho pequeno faz uma sombra lá em cima e na semana que vem cai semana posterior semana que vem que vem cai volta lá pro fundo ah mas não sei o que pois é não seguiu o setup o setup é o que esperar a semana fechar mudou a curvatura da 9 tá vendo aqui ó ao nos depararmos com a média móvel exponencial de 9 períodos caindo nós aguardamos por um fechamento eu tinha que sublinhar isso aqui fechamento que altere a curvatura da média para cima tem que aguardar o fechamento bife 3 das que tão interessantes aí bife 3 é a que mais me chama atenção bife 3 é a mais forte do setor de 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 carnes aí né os frigoríficos é a que tá mais direcional assim vamos ver como é que vai ser semana que vem natura essa aqui tem compra essa aqui tem compra olha lá olha lá virou a 9 pra cima ó 33 com 06 33 com 12 tá a partir de agora o papel já dá o primeiro indício de que vai voltar a negociar dentro de uma tendência de alta então sim tem compra in natura tá compra na superação da máxima em 34 com 33 stop na mínima 27 com 04 quanto que é o risco dessa operação vamos ver só tirar isso aqui daqui que me atrapalha é um risco de 20% é um risco alto quem for entrar nessa operação entra com pouco manejo de risco pessoal manejo de risco vai entrar normalmente você entra com o que com 20% da sua carteira com 15% da sua carteira entra com 10 agora o mercado ainda não está muito seguro a gente ainda tem o índice Ibovespa negociando abaixo da média 9 com a 9 apontada para baixo diferente do mercado americano a gente ainda não está com a bola toda ó SIC agrícola este é um papel que eu ficaria de olho tá porque vamos lá primeiro durante a crise ele caiu super pouco 34% enquanto a maioria dos papéis caiu 50 60 70 80 então já é um sinal de força tá que mais tava num canal de baixa tá esse papel aqui é muito traiçoeiro tá mas agora eu vou tentar outro trade nele eu fui estopado vou tentar outro trade nele ó tava num canal de baixo rompeu o canal de baixo ó esse candle aqui deu compra tá eu entrei aqui aqui eu trouxe meu stop pra cima no diário fui estopado né daí volta pra essa região do suporte ganha força negocia acima do canal de novo ó 9.1 de compra tá vendo aqui tá vendo aqui isso aqui é o 9.1 ó virou a 9 pra cima marca máxima cadê aqui ó marca máxima 23.95 23.96 tu pode entrar coloca o stop na mínima 20.01 quanto que é o risco risco é 16% tá bacana tá dentro dos padrões de uma operação de position legal show dá pra entrar quem gosta de antecipação no diário ó ela fez a barra de ignição bateu na resistência agora tá recuando dá pra tu começar a ficar atento aqui numa superação de máxima no diário pra já antecipar esse rompimento essa ativação do setup mas novamente é pro pessoal que é mais arrojado quem é mais conservador segue o setup no semanal entra só no rompimento lá em cima na superação lá na máxima tá LCC Agrícola então já foi tá bacana tá pra compra São Martinho vamos ver puta São Martinho tá muito fraca né pessoal São Martinho tá muito 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 fraca tentaria nada nesse papel setor de consumo cíclico vamos lá Amar 3 sofreu pra caramba com a crise tá recuperando tá voltando pra 9 ainda tem um espaço de 30% até a 9 muita atenção quem gosta desse papel no diário tá quem entrou em Amar no diário muita atenção tá Amar pode muito bem continuar subindo ela tem espaço pra isso tem espaço pra ir até o 7 7,50 ali vai conduzindo pela 9 mas no semanal não tem entrada não tá pessoal não tem entrada no semanal 15 pra 30 eu não faria esse trade porque a a média ela tende a cair né faria não tem trade melhor quer ver eu vou mostrar pra vocês Amar Lojas Renner vamos ver também não Lojas Renner ah Felipe inside bar pois é cara mas não tem espaço tá vendo a 9 tá aqui a 9 tá aqui a gente sabe que na 9 tem vendedor pra que que tu vai comprar um papel que tá muito perto da 9 então não não tem entrada tem uma inside bar mas não tem entrada quem gosta aí de fundamento né quem gosta de ter papel do setor de consumo não cíclico Lojas Renner é importante falar o José ele tá tá interessante quer ver uma das empresas que eu mais gosto do setor de consumo cíclico ó baita ativo crescente dívida líquida controlada patrimônio líquido crescente e o mais importante né lucro líquido crescente então todo santo trimestre essa empresa surpreende é impressionante alguns dizem que é a melhor empresa da bolsa eu não acho que seja a melhor empresa da bolsa é uma das melhores então quem gosta de ter esse setor na carteira já podia começar a comprar aqui né pra carteira pessoal pra trade não então Lojas Renner Alpargatas também outra baita empresa mas já chegou na nove tá vendo não tem compra não tem pra que comprar Alpargatas aqui espera a nove virar pra cima pra poder comprar com o setup do Larry Vivara Viva3 essa aqui tá muito fraca o pessoal também no grupo lá me perguntou Felipe tem o Vivara na carteira comprei uns 30 reais cara muita atenção muita atenção eu se fosse você no diário já começava a pensar em alguma coisa aqui tá encerrar tua posição porque de todos os ativos aí que eu tô observando a Vivara que mais tá fraca tá tá muito muito fraco esse papel muito fraco mesmo BTOW3 olha lá BTOW3 ativou o trade né que a gente havia comentado semana passada aqui ó superou a máxima ativou o 9.1 superou os 63.20 né no diário também fez o pivô tá vendo negociou acima devolveu por enquanto continua aberto o trade isso aqui é position pessoal sempre confunde position com swing trade position se você ficar olhando toda hora qual que é a cotação do papel você vai se desesperar você vai vender você não vai conseguir terminar a operação você não vai conseguir deixar o papel ou acionar até o stop ou bater no alvo tá position meus amigos tem que ter paciência é a operação mais rentável na bolsa mas tem que ter sangue frio você vai ver a tua posição às vezes recuando recuando você tá no lucro de repente ela recua volta perto do preço de entrada volta a subir tem que confiar na estratégia tem que ter estratégia e confiar na estratégia e se tu ficar olhando toda hora se tu olha que nem eu tinha a mania terrível quando eu comecei na bolsa de ficar olhando toda hora a cotação dos ativos então eu ia estudar de manhã abria a bolsa 10 horas eu já ia ver quanto que tinha aberto 11 horas tinha intervalo eu já ia ver como é que tava durante a aula abria o home broker já ia ver quanto é que tava no almoço eu ia ver quanto é que tava no de tarde já ia ver quanto é é um péssimo hábito tá tu esquece a tua estratégia quando tu faz isso seja no position seja no swing mas o pior de todos tá é você fazer isso no position se você fizer isso no position você não vai conseguir seguir a tua estratégia você tem o setup você tem uma estratégia que você sabe que tem uma expectativa positiva pra longo prazo né mas você não consegue seguir a tua estratégia isso é a psicologia do trading eu tenho que fazer uns vídeos aí abordando esse assunto que é muito interessante então segue o trade stops está aqui embaixo Felipe dá pra subir o stop eu não acho interessante cara eu não acho interessante BTW3 é um papel bem volátil ele pode muito bem cair 10% tá ou cair mais do que isso e depois subir de novo tá eu não deixaria o stop aqui embaixo aqui embaixo se perder essa mínima aqui dessa barra de ignição daí sim desconfigura tudo tá por enquanto segue firme e forte vamos lá Centauro também teve muita gente que me perguntou sobre esse papel aqui tanto lá no grupo quanto também no Instagram a pessoa comenta aqui nos vídeos Centauro é um papel que eu gostava muito né ainda gosto ainda gosto tá minha paixonite não acabou por ele apesar de ter perdido a tendência aqui eu ainda acho que Centauro vai acabar retomando essa tendência e vai formar topos maiores tá agora a minha posição em Centauro eu vendi inteira inteira durante a crise tá eu tinha posição esse papel desde os R$27 né então eu comprei pela primeira vez esse papel aqui ó aqui é um pimento dessa máxima eu fui carregando 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 realizei diversas vezes aqui mantive o lucro na forma de ações né aquela estratégia que a gente sempre acaba falando que eu acho muito legal então por exemplo tu comprou em R$27 com R$70 R$27 com R$70 tá comprou vamos por R$50 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 R$27 com R$70 legal comprou R$1.800 ações R$1.800 tu tem um risco que é duas vezes o teu retorno pra cima ou seja tá aqui o risco retorno é lá em R$32 com R$22 bateu bateu R$32 com R$22 tá deixa eu só ver uma coisa antes ó o capital que eu utilizei pra entrar na operação foi esse aqui tá bateu nos R$32 com R$22 opa R$1.800 vezes R$32 com R$22 eu tive um lucro bruto de R$8.000 nessa operação o que que eu fazia eu vendia tá só o suficiente em ações pra voltar os R$49.000 pro meu bolso eu deixava os R$8.000 na forma de ações ou seja eu tinha R$1.800 eu vendia R$1.600 deixava R$200 no bolso e ia carregando enquanto a tendência ia evoluindo então chegou aqui eu fiz um monte de operações aqui ó em Sidebar o que que eu fazia comprava a superação da máxima pegava jogava o retorno duas vezes pra cima ah bateu lá bateu no retorno aqui de novo guardava mais R$300 R$500 ações chegou aqui cara me lembra que chegou aqui eu tava com um monte de ações um monte um monte um monte né e aí tive que me desfazer quando perdeu a R$9 foi nesse candle aqui ó eu me desfiz de Centauro eu me desfiz no diário tá não tive sangue frio pra segurar quando começou a bater a crise eu vendi enfim né falando um pouco de Centauro agora por enquanto não tem nada Lame 4 Lame 4 lojas americanas ó lojas americanas foi outra que virou a R$9 pra cima tá vendo ó a R$9 em R$21 com R$66 R$21 com R$68 ah mas foi só R$2 não interessa o setup diz que quando virar pra cima tem armado uma compra tá então cadê aqui tanta aba aberta aqui ó tá armado uma compra superação da máxima stop na mínima tá não é o melhor 3 de todos por quê porque essa zona de consolidação pra mim tá é é forte é forte o papel teve que utilizar muita força aqui pra pra sair dessa zona de consolidação ainda tem algumas barreiras no diário tem uma grande barreira aqui tá tem a barreira da 34 aqui então pra mim cara esse papel aí não tá dos melhores por exemplo Magazine Luiz é um papel que essa semana eu vou comprar caso ative tá olha lá olha que lindo que tá Magazine Luiz Magazine Luiz assim Magazine Luiz eu sei que é uma baita de uma empresa né é uma tendência que acho que ninguém nunca viu os troços só sobe voltou pro médio de 80 períodos recuou tudo o que precisava no mensal fez aquele movimento lindo ó a 9 já tá virada pra cima de novo então Magazine Luiz ó já superou tanto a 34 quanto a de 9 46 com 90 tem uma entrada stop aonde na mínima em 40 com 66 então Magazine Luiz meus amigos superou aqui eu tô dentro tá no diário tá lindo esse papel também lindo lindo muito atenção pra Magazine que mais Via Varejo Via Varejo Via Varejo nada né muito feia também levou um tombaço é na crise que a gente vê quais são as empresas boas né Amar 3 Via Varejo são empresas aí que não são consolidadas não são empresas que tem bons fundamentos são apostas no bull market tudo sobe tudo é maravilha tudo é lindo né quando chega aí um mercado baixista é aquilo que todo mundo fala aquele famoso ditado mercado financeiro quando a maré abaixa você vê quem realmente tá pelado né então essas ações aí não são ações de empresas boas né olha como a Magazine Luiza se recupera muito mais rápido já tá com todas as médias apontadas pra cima pronta pra buscar o topo histórico tá diferente aqui de Via Varejo né Via Varejo por enquanto não vejo trade nela tem que recuar aqui tem mais um upsidezinho tá de 15% 20% aí a fim de recuar aqui pra média móvel de 9 períodos mas 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 não é aquele papel que eu tô afim de comprar não tem nenhum setup de compra no semanal agora as locadoras Locamérica outra baita empresa eu tô de olho aqui pra virada da média tá tô de olho pra viradinha da média essa essa aqui é a Magazine Luiza das locadoras olha a valorização que essa empresa teve de 2016 pra cá 3.000% não tem nada tá a gente 3 também não tem absolutamente nada pra fazer aqui meus amigos é ficar olhando e esperando sentadinho bonitinho movida movida também tá baratíssima movida eu comprei um pouquinho comprei um pouco em movida se virar 9 pra cima eu aumento minha posição movida é uma empresa muito boa tenda setor de construção civil pessoal antes de mais nada eu vou entrar aqui no índice índice imobiliário setor de construção civil é o setor que mais está fraco na bolsa agora fiquem longe desse setor longe 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 ah Felipe mas eu quero aportar pra minha carteira de longo prazo tá beleza daí é aporte agora pra trade fiquem longe pessoal a gente tem que sempre operar a favor da força papéis fortes a gente compra papéis fracos a gente fica longe a gente não compra a gente vende tá apesar de não ter muito espaço pra vender aí setor imobiliário eu só ficaria de longe eu ficaria olhando aí o setor aqui está muito fraco perdeu muita força né estava lindo 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 chegou a crise quebrou o setor 60% de queda a maioria dos papéis desabou Trisul que era queridinha aí tá nossa queridona desabou quem não estava usando stop não sei o que está fazendo tá não sei o que vai fazer com esse papel pelo menos segurou na média de 34 minha expectativa é essa eu tenho bastante desse papel aqui não me desfiz não me desfiz eu gosto muito dessa empresa agora vai demorar pra recuperar o setor imobiliário só pra vocês terem uma ideia vou dar uma rápida passada tenda tenda não tem nada pra fazer todos estão com essa mesma carinha fazendo a correção no tempo a correção no tempo a média está vindo até eles em vez de eles irem até a média então a tenda não tem nada pra fazer Cirela a Cirela é a que mais tem gap com relação a fundamento e também gráfico tem 26% de alta mas Felipe você acha que dá pra comprar Cirela Cirela até tá interessante cara você pegar essa inside bar ó isso aqui tá interessante isso aqui dá pra fazer o que dá pra fazer cadê Cirela marca Cirela aqui Cirela dá pra fazer sim um trade tá vendo aqui tem uma inside bar um risco bem pequeno risco de 8% superou a máxima tu toma a posição mínima 13,75 máxima 15,06 então tá aí alvo qual que é o alvo média móvel de 9 períodos no semanal recuou pra média vende é um trade de retorno a média não é pra carregar que nem esses outros trades aí que a gente tá armando que a média já tá apontada pra cima aqui a média ela tá apontada pra baixo é um trade pra você vender quando chegar na média é um retorno pra média tá é um setor que tá fraco cuidado 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 direcional direcional nada não vejo nada trissu já falei né trissu também não tem nada trissu é mensal cara tem que ter muita paciência quem tá no papel aí viu quem não saiu tem que ter muita paciência é vem é vem é vem é vem também tem uma compra né é vem também ó na verdade a compra já foi a compra foi aqui ó na superação dessa inside bar que inclusive foi alertada aqui semana passada viu eu me lembro eu vou começar a fazer uma planilha pra gente poder acompanhar melhor as operações aqui ó 35% de alta né então já foi quem quiser entrar dá pra entrar desde que compre abaixo dos 6 com 67 né comprou abaixo aqui dá pra tentar levar o trade stop tá aqui ó tem um risco de 38 e um stop de 16 tá vendo ó relação risco retorno favorável que mais EZTC EZTC também é outra a gente fez um swing trade acabou acabou não fazendo né porque ela abriu com com gap também tá muito fraquinha cara não dá pra fazer nada JHSF ó como tá fraco esse papel esse papel tá muito fraco faria nada pessoal fiquem longe desse setor de construção civil se puderem dar preferência pra outros papéis deem preferência tá não fiquem amarrados nesse setor aqui é bem complicado bens industriais vamos lá raio 3 nada por enquanto muito embolado tá muito embolado pra mim só tem compra superar lá em cima tá vendo superou aqui ó 21 com 90 dá pra comprar tá R log 3 a mesma coisa eu tô vendido nesse papel R log 3 mas não gostei do sinal que ele deixou essa semana tá que tudo indica R log 3 é fazer isso aqui ó eu vou trazer meu stop pra essa máxima aqui tá em 16 com 43 trazer meu stop pra cá que meu histórico tá tão bonito cara eu não vou estragar por causa de um papel desse tá com uma carinha que vai subir Tegma Tegma 3 muito feio fiquem longe tá muito fraco JSLG3 essa é outra baita empresa né vou mostrar aqui pra vocês essa aqui é a dona da movida tá é a dona da movida tá barata né 15 com 64 pvp pvp 262 roi de 16 não paga dividendo quer dizer paga bem pouquinho só pra vocês verem como eu gosto dessa empresa eu gosto muito do do lucro líquido que ela vem apresentando aqui nos últimos trimestres e o operacional dela melhorou bastante olha as margens né quer ver cadê o resultado operacional dela tem que olhar no Oceans Oceans eu tô gostando mais do Oceans do que o do Fundamentos viu agradeço o Adolfo foi ele que me mostrou esse site cara eu não conhecia eu sempre baseei minhas decisões pelo Fundamentos ó só pra vocês terem uma ideia olha o operacional como melhorou tá vendo ó operacional ó 499 tava sempre muito paradão aqui de repente ó 2017 7700 2018 961 2019 1200 então melhorou pra caramba o operacional essa empresa aqui ainda vai dar muita alegria tá vai dar muita alegria vai ter que ter paciência por enquanto não tem compra não tem compra não tem que esperar 9 virar pra cima pra gente pegar aí setup 9.1 bom log n3 vamos lá vamos lá vamos lá log n3 eu ficaria de olho tá eu ficaria de olho esse papel aqui tá com uma carinha de que vai subir quando o papel começa a recusar assim ó a região do suporte tá vendo ó vem aqui e testa uma vez a gente tem claramente uma região do suporte aqui vem aqui e testa uma vez né não consegue cair volta testa a segunda vez né na semana seguinte já volta a subir testa a terceira vez né volta a subir então tá muito na cara de que vai subir tá eu eu esperaria uma barra aqui nas próximas semanas uma barra de alta uma barra de ignição pra pegar todo um movimento cara no mensal olha só naqueles papel tá no mensal em cima da média de 34 períodos tá fazendo um martel esse mês de abril pessoal tem o hábito de olhar no mensal como é que estão as coisas tenham esse hábito tá o mensal nos diz muito o mensal é pra investidor que ganha dinheiro ainda mais o lucro líquido dessa empresa eu tenho que mostrar tá tenho que mostrar login ó só pra vocês terem uma ideia ó a empresa pela primeira vez deu lucro pela primeira vez olha a receita olha a receita aumentando o último balanço foi sensacional tá os custos controlados ó a operacional dela como tá melhor tá vendo isso aqui é o primeiro indício de uma mudança de estrutura na empresa cara ó as margens aumentando agora tá cara ainda né o mercado tá depositando muita confiança nela vamos ver se vai ser tudo isso quem tem uma posição grande em log n3 é o alasca o alasca tem uma baita de uma posição em log n3 é a queridinha do breda eu gosto muito dessa empresa também cara o que eu ganhei de dinheiro já com essa empresa eu tava no intercâmbio eu tava morando lá na itália aqui ó essa consolidação aqui tá vendo rompeu eu tava viajando cara viajando quando eu rompeu pegou minha ordem de start eu fui carregando aqui ó semana após semana ganhei um dinheiraço um dinheiraço depois eu larguei né larguei aqui ó quando perdeu então é isso aí por enquanto não tem nada gol vamos dar uma olhada na gol gol muito fraca também tá fazendo a correção no tempo reparem os papéis que tão fazendo a correção no tempo os papéis que tão fazendo a correção no tempo são os papéis que tão mais fracos tá comparem os papéis que tão fazendo as correções no preço dos papéis que tão fazendo as correções no preço aí vocês conseguem medir Qual que é o nível de força de cada papel Ó, Azul, Azul também Azul, isso é uma notícia bombástica De que o controlador Vendeu as ações dele Pra poder Ter liquidez O cara teve um problema De pessoa física, né Pra pagar realmente alguma dívida Que ele mesmo tinha feito E aí teve que vender as ações da Azul É complicado Acho que ele tinha 11 milhões de ações E vendeu 9, né Eu vi uma notícia sobre isso Também, tá vendo Super fraco, não consegue nem subir esse papel Vivara, Gol, Azul, Tegma São papéis que estão super fracos Fiquem longe Todos os papéis do setor de construção Tirando a Cirela que tá mais forte VEG O próximo vídeo do canal vai ser de VEG Amanhã eu vou fazer um vídeo de VEG Pra vocês Falando aí sobre a empresa Que também é uma das empresas favoritas da Bolsa Muita gente falando Caro, caro, caro Caro é o caramba Essa empresa tá barata Vocês vão ver o que ela vai ser ainda Todos os meses também 30% da renda Pau VEG Todos os meses Compro, compro, compro Independentemente se subir Se cair Olha o movimento que esse papel fez no mensal Olha o que que é a VEG Olha o que que é a VEG no mensal Tá Olha o que que é a VEG no anual Pra você ter uma ideia Cada barra é um ano Cada barra é um ano, meus amigos Tu pega essa empresa 52% em um ano 22%, menos 11% Já sobe 47%, 18%, 30% Fica em, fica estável aqui por 2 anos E depois já volta a subir E ainda paga dividendos, né A VEG paga dividendos Quer ver uma coisa Acho que ela paga bem pouco Paga 1, 2% Cadê? É, ó 1%, né VEG é o melhor investimento que tem, cara A empresa tem receita em dólar Ou seja Se o país quebrar Não tá nem aí Tá Continua lucrando É só você ver VEG na crise Ó VEG na crise Ó Pega a VEG Pega a VEG Ó, receita da VEG Né Ó o lucro líquido da VEG Olha a crise 2015 16 17 18 2015 O lucro tava em cerca de 900 milhões Passou em 2018 Pra 1 bilhão e 200 Ou seja A empresa praticamente Teve um crescimento O que? 30% 30% 1 terço Crescimento do lucro líquido De 1 terço Durante a crise Tá Em 3 anos Ou seja Fantástico, cara Fantástico Vamos olhar o gráfico dela Semanal Tem entrada aqui, meus amigos Quero que vocês me respondam Tem uma entrada nesse papel Tá Tem uma entrada Aqui, ó 9.1 de compra Setup Larry Williams Cadê? Vou voltar lá Olha aqui Setup 9.1 de Larry Williams A 9 está caindo, caindo, caindo De repente ela vira pra cima De 37 ela vai pra 37,26 Marca-se a máxima Não houve a superação da máxima nessa semana Enquanto a média estiver apontada para cima Ainda tem entrada Tá escrito aqui, ó No candle seguinte Entramos na superação de 1 centavo dessa máxima Caso não haja superação A entrada continua armada Enquanto a média amola de 9 períodos Estiver apontada para cima Está apontada para cima Então ainda tem uma entrada lá em 41,41 Tá aqui Mills Mills está muito forte Mills está forte Mills fez o repique Fez uma correção aguda Tá No diário esse papel está muito forte Está subindo praticamente todo dia Agora deu um descanso, né Mas quem está comprado Considera vender Um pouquinho de Mills Chegou na média de 34 No semanal está muito perto da média de 9 Eu já venderia Mills aqui STBP3 Santos Brasil Outra de cabotagem aí, né Por enquanto, nada Ecor 3 Eco rodovias Também nada Correção no tempo Papel muito fraco Pomo Pomo está complicado, tá pessoal Voltou para a região de suporte Perdeu a região de suporte Faz o que a gente chama de pullback Volta para a região de suporte A expectativa é o quê? Isso aqui é tudo como resistência agora Então cuidado Vai ter vendedor Os caras vão querer empurrar para baixo o preço Não tem entrada Não tem entrada Que mais? Pomo Chul Chul 4 Muito perto da 9 Já fez o recuo Eu não faria nada Setor de saúde Vamos lá ADL 3 Está com todas as médias apontadas para baixo Mas reconheço que essa região de suporte É difícil de ser perdida Eu esperaria a semana que vem Fechar com candle assim Acima da 9 Para a gente poder novamente usar o setup 9.1 de compra Por enquanto Não faria nada Diferente Diferente da Rappi Vida Rappi Vida que deu uma entrada Está vendo? 9.1 Tinha 9.1 armado 9 caindo De repente Na semana retrasada 47,59 Põe para 47,85 Tinha uma entrada lá em 52 Rompeu o 52 Chegou a bater 54 Essa semana Entra Estou comprado nesse papel Tem a GNDi ainda Que está mais bonita ainda Está vendo aqui? Olha a GNDi Também 9.1 de compra Então assim, meus amigos Só não opera quem não quer Está tendo oportunidade Qual 3? Qual 3? Essa aqui não Essa aqui está fraca Não faria nada não Setor de tecnologia Esquia Nada também Mas esquia É muito provável Que a gente tenha A gente tenha a barrona aqui Esperar Tots já fez a barrona Por isso que eu estou falando Que esquia Pode muito bem Fazer a barrona Está vendo? Tots já ensaiou a recuperação Tots já Olha o 9.1 de compra Pessoal armado Lindo Lindo Para a semana que vem 9.1 de compra Em Tots 56,40 Virou para cima 56,93 Marca máxima Em 60,64 60,65 Tem entrada no caso 1 centavo Acima da máxima Stop em 52,50 1 centavo Abaixo da mínima Ou seja Um risco de Risco de 13% Está excelente Está dentro dos padrões De position Para um alvo do que? De no mínimo 40 Porque agora não tem mais O que segura esse papel No semanal Todas as médias para cima Agora tem essas regiões De resistência Menos relevantes Que dificilmente Seguram o papel No semanal Seguro no diário Está vendo aqui? Está em cima de uma região De resistência no diário Mas está com a média móvel Esticada Muito provavelmente Vai voltar para a média móvel Para depois seguir caminhando Pode fazer uma correção maior Mas no semanal Isso não é visível Aqui que está o segredo Do position Pessoal No semanal Você não vê isso Você não consegue ver isso Você só Tenta Para os movimentos maiores Você consolida Cinco dias Em uma barra Então Aí que está o segredo Agora O cara tem que aprender A acompanhar o que? Uma vez por semana No mercado Se o cara começa a olhar Todo dia Toda hora Eu olho Todo o fechamento Mas porque eu já tenho Um pouco de controle Entendeu? Eu já tentei trabalhar isso Agora o cara Que está começando E vê toda hora Todo instante Ele vai vender Ele comprou agora Vai ativar esse trade Vai ativar em 60 com 65 Posso dizer o que vai acontecer? Está muito distante das médias É muito provável Que esse papel Venha fazer isso aqui Venha fazer isso aqui Voltar para 54 E o cara já está com Um prejuízo De 9% Ele vai vender Se ele ficar olhando Mesmo ele sabendo Que o stop dele Ainda está aqui embaixo Não chegou no stop dele ainda Então meus amigos Tem que ter sangue frio Tem que seguir a estratégia Tem que ter disciplina Enate 3 É E na alta Não tem muito o que fazer não Eu não estou muito Otimista com os papéis Do setor de petróleo Eu ainda acho que Porque o petróleo A tendência do petróleo É de baixa A gente olha o petróleo Quer ver uma coisa? Vamos lá Brent Oil O Brent Oil Que é o petróleo Negociado em London Ele está para baixo Vou mostrar para vocês Esse aqui é o petróleo? Não, né? Esse aqui não é o petróleo É o petróleo? Esse aqui? Ah, é gráfico de 15 minutos Está explicado WIC Aí, ó Olha a tendência de baixa O petróleo tem a tendência de baixa Esses papéis Eles são muito influenciados Pelo petróleo Está vendo? Aqui o petróleo tem a tendência de alta Aqui estava legal para comprar Agora o petróleo tem a tendência de baixa Faz os recuos dentro da tendência de baixa Está vendo? A consolidação Perde a mínima Faz um pivô Então Eu não vejo com muitos bons óbvios aí Petrobras Prio Que o pessoal comenta muito Quem está com posição em Prio Considera vender, cara Pelo menos uma parte Tem muita gente que gosta Esse papel para longo prazo Eu mesmo tenho algumas ações em Prio Que eu seguro já faz um tempão Prio está em uma excelente tendência de alta Desde 2016 Olha aqui É um canalzão de alta Eu tenho umas Prius aí Só que eu considerei vender um pouquinho agora Com a coisa eu compro de novo Então assim Tem que sempre pensar antes em preservar o capital Do que ficar pensando em ganhar Se não, cara Se tu começa a operar que nem um maluco Você quebra e depois não tem mais o que investir Entendeu? Vem um momento legal Cheio de oportunidade E daí tu está quebrado Porque no momento ruim Tu não soube gerenciar o risco Tu não soube fazer o manejo de tamanho de posição Setor de materiais básicos Vamos lá, pessoal Para encerrar o vídeo aí Braskem Braskem Fiquem muito atentos Muito, muito, muito atentos Muito atentos mesmo Estou falando sério Olha a LTA que tem no mensal Olha a LTA no mensal Tá? É o primeiro sinal de que Braskem Pode iniciar um dos grandes ciclos Repare como a empresa ao longo dos anos Tem grandes ciclos Ela sobe 600% Ela sobe 1.300% Ela sobe 400% 500% Então E ó Sempre corrige 80% Tá vendo? Ó Pode ser que Braskem Inicie um dos grandes ciclos O semanal está bonito O semanal ativou o 9.1 Tá vendo aqui? Ativou não, perdão, pessoal Tá armado o 9.1 Né? 20 por 56 Essa semana virou Para 20 por 65 Tem entrada em Braskem? Tem entrada em Braskem Marca máxima 23 com 42 Tem entrada Agora Não é melhor das entradas Eu não faria esse trade Eu não faria esse trade Por quê? Ainda tem tendência de baixo No semanal Ainda está em tendência de baixo Está muito perto De uma região de resistência Né? 25 com 50 É uma região de resistência É o último fundo Antiga região de suporte Que agora vai ter vendedor lá Querendo vender Eu fiz um trade essa semana A gente no grupo de acompanhamento Fez um trade essa semana Em Braskem Que foi basicamente o seguinte Né? A gente pegou o gráfico de 60 minutos Teve essa barra de ignição aqui Né? Só mostrar pra vocês Teve essa barra de ignição Beleza Marcamos a máxima Da barra de ignição Olha o volume Olha o volume aqui Deixa eu voltar O tempo Olha o volume da barra de ignição Tá? Um volume desse Um triângulo Né? Que é o padrão Que a Braskem Estava trabalhando antes Né? Uma espécie de mastro bandeira aqui Pô Isso aqui é uma barra de ignição Beleza Marca a máxima Espero o candle fechar 18 com 96 Marca a máxima Pode comprar Superou a máxima Tá? Já abri o próximo candle Em 18 com 96 Subindo Beleza Então comprou Tá? Qual que é o risco? O risco É a mínima da barra de ignição Cerca de 8% Qual que é o retorno? Pegamos Jogamos pra cima Primeiro alvo 20 com 76 20 com 76 Liquidamos metade Ó Liquidamos metade No mesmo dia No mesmo dia Esse trade deu o que? Cara Como é ruim isso aqui No mesmo dia O trade deu Cadê? 20 com 76 Aqui Aqui Deu 10% Tá? E aí O resto Meus amigos O resto Ficou Aqui 22 com 68 Tá? Que no caso Foi liquidado Também Então Foi um trade Que deu aí Cerca de 19% 9% Na realização parcial 19% Agora Por que que eu mandei Liquidar esse trade? Justamente pelo semanal Eu acredito que esse papel Vai subir? Acredito Eu acredito que Braskem Possa iniciar um dos novos Ciclos de alta Tá? Que eventualmente Esse papel é muito cíclico Eventualmente ele inicia Agora Eu prefiro comprar Com mais segurança Quando ele já tiver Abatido aqui Já tiver recuado E conseguir superar Essa região Que a gente chama de Pivô de alta O pivôzinho de alta Aqui é o pivô de alta Pivô de alta Eu espero Um pivô de alta Na Braskem Pra comprar Não vou comprar Cegas assim Com uma região De resistência aqui Né? Foi um swing trade Que a gente fez Então Braskem É interessante Unipar Cara Por mais que eu Ainda ache Que Unipar E Vale Vão cair Tem o 9.1 Armado Nesses papéis Não posso negar Né? 24 com 79 Virou pra cima 24 com 83 Dá pra comprar As superação da máxima Eu compraria Nem a pau Nem a pau Tu vai comprar Numa região De resistência Esse papel Não façam Esse trade Espero não morder Minha língua outra vez Mas eu não faria Esse trade Tá? Se esse papel Subir Cara Não tem embasamento Técnico Nenhum Daí eu desisto Desisto De De Unipar Porque deve ser Uma maluquice Vale também Mesma coisa Mas vale A gente sabe Que é um papel Muito atrelado Aí também Ao minério Comodities Então Ao dólar Então assim É complicado Vale Tem uma possibilidade De subir Também tem Um 9.1 Armado 43 com 48 Apontou pra cima 43 com 58 Dá pra tomar Posição aqui E eu não Não farei esse trade Tem as médias Aqui Tá? E também É uma região De resistência Né pessoal? A gente não pode Negar essa região Toda aqui De resistência Que mais? Brap 4 É o espelho Da vale Né? Tem muito o que fazer Mesma coisa Que vale Saneamento Sanepar É Sanepar também Cara Por enquanto Não faria nada Por enquanto Espera Espera Pra fazer alguma coisa Nesse papel Oi Oi BR3 Vamos lá A Oi Essa semana Fez uma baita De uma barra Subiu 30% Volta a testar A média móvel De 9 períodos Volta a testar Esta região Aqui Ou pelo menos Está prestes A testar Esta região Nos 81 centavos Que é uma zona De Ex-zona De suporte Agora Zona de resistência Aqui a gente Pode procurar Por oportunidade De venda Nesse papel Ia ser muito interessante Vender o IBR3 Neste patamar De preço Estou torcendo Que esse papel Sofra um agrupamento Agrupamento Pra ele poder Ser negociado Em valores maiores E daí a gente Tem mais segurança Pra vender Eu não gosto De operar papéis Que tem um valor Numinal muito baixo Tipo assim Abaixo de um real Cada centavo Vale muito Tanto pra Quando a posição Está a teu favor Quando a posição Está contra Você Então isso Conta muito Eu queria que esse papel Sofresse um agrupamento Pra poder ficar mais seguro Pra vender ele Mas com certeza É venda Tá Empresa quebrada E a gente tem aqui Tendência de baixa Tá lindo De operar Esse canalzinho O IBR3 Cara Quem opera A favor da tendência Não fica rezando Aí Tá É Tá muito fácil De operar O IBR3 Agora Não estou falando mal Da empresa Tá pessoal Depois o pessoal Vem aqui embaixo Nos comentários E me xinga Não estou falando mal Da empresa Tipo tá Beleza Empresa falida São fatos Você tem que aceitar isso Pode vir a se recuperar Pouco provável Mas pode Existe a possibilidade Tudo pode Tá E quem Investir nessa empresa E caso ela venha Se recuperar Vai estar dando risada Na minha cara depois Tá Porque Assim pessoal Tanto no mercado financeiro Quanto em qualquer coisa Na vida de vocês Quando vocês avaliam O risco retorno Vocês vão ver que Quanto maior o risco Maior o retorno Tá Então o IBR3 Existe uma remota Possibilidade da empresa Dar certo Vir a se tornar Alguma coisa No futuro Se recuperar Ser comprada Sofrer uma Sofrer uma Reestruturação Tá E aí O risco Dessa operação É altíssimo A gente comprar O IBR3 Agora Agora Quem for fazer isso E acertar o timing Vai ficar milionário Tá Vai fazer muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Agora Pra mim Existe uma simetria De risco Que não é muito favorável Tá Eu Não é o meu tipo De operação Eu gosto muito mais De empresas sólidas Empresas sólidas Mesmo que eu tenha Um retorno bem menor Que eu consiga Sei lá Um retorno de 30% ao ano Pra mim já tá excelente Tá Investindo em uma equatória Alto consegue isso Olha aqui Todo ano 28% 53% 25% 21% Uma média de 20% 25% ao ano 26% Tem uns anos que 62% 21% 15% 54% Tá vendo Então assim Este é mais Meu tipo de papel Agora Tem gente que gosta Tem gente que Gosta de fazer altas apostas Aí Né Eu Quando que eu Felipe Um cara que segue Os gráficos Tá Minha metodologia É essa Entraria em O IBR3 Quando houvesse um pivô De alta Coisa que não teve ainda Algum de vocês consegue ver Essa formação Aqui nesse gráfico Não né Não tem essa formação Nesse gráfico Quer ver Eu vou colocar Lado a lado Ó Ó Por enquanto A gente só tem Pivôs de baixa A gente só tem Formação de topos E fundos descendentes Topos e fundos menores A gente não teve Nenhuma formação De topos e fundos Maiores No gráfico semanal Tá Ó Marcar aqui Pra vocês Ó Este aqui Foi um fundo E depois foi topo Este aqui Foi um fundo Que depois foi topo Este aqui Foi um fundo Que depois foi topo A hora que um desses patamares For superado Muito provavelmente O IBR3 Vai bater aqui E vai voltar a cair Tá A hora que um desses patamares Realmente for superado Daí fica interessante Comprar o papel Tá Porque esse padrão De baixa Aqui é a série TB Né Que a gente chama Linha de tendência De baixa Quer ver Vou botar aqui Linha de tendência De baixa Ela vai ser quebrada E aí meus amigos É compra Tá Mas por enquanto Ainda Isso ainda não ocorreu Né Bom Vou dar um pausa aqui no vídeo Eu vou ver aqui O que os amigos solicitaram Vou voltar nos comentários Dos vídeos anteriores Porque eu vi que tem Bastante gente Solicitou aí os papéis Pra eu poder analisar E daí Eu volto aqui Analisando aí Os papéis Que os amigos solicitaram Então só um recado Se você tiver algum papel Que você queira que eu analise Deixe nos comentários Desse vídeo E a gente faz dois vídeos De análise aqui por semana O vídeo de review Onde eu praticamente dou uma olhada Aí no mercado Toda quarta-feira E o vídeo de position Que é publicado no final de semana Já no vídeo de review Eu acompanho o papel Que você for solicitar E no vídeo de position Eu também dou uma analisada nele Então deixa eu só ver O que o pessoal pediu Vamos lá pessoal Voltando aqui Fui nos vídeos anteriores Verifiquei lá os papéis Que os amigos solicitaram Pediram muito pra eu falar De Banrisul Um banco aí Do Rio Grande do Sul Bom Banrisul Tá em tendência de baixa Isso é muito claro A gente vê Formação de topos E fundos descendentes E como todo setor financeiro Nessa semana A gente teve um sinal de venda A gente teve um recuo Já pra essa região Onde tá a média móvel De nove períodos Um sinal de venda Eu não venderia Tá Eu não faria essa venda Porque existe um setup De venda aqui A perda A perda da mínima Dessa semana Daria venda Com alvo aqui Primeiro No recuo No retorno Aqui Até o fundo anterior E depois Mais pra baixo A gente tem patamares Aqui né Nove reais Oito reais Eu não faria essa venda Porque eu acho muito difícil Esses papéis Caírem em tudo isso A gente tá com a bolsa Com a perspectiva positiva Como um todo Agora Também não é compra Tá Quando que eu compraria Banrisul Depois dessa queda toda Depois de semanas E semanas caindo Eu só compraria Banrisul Quando a gente Tivesse um sinal De que o papel Restabeleceu Pelo menos no curto prazo A tendência de alta Tá Isso no gráfico diário Se daria na forma De um pivô A gente já teve um pivô Aqui Tá Então Teoricamente A gente tem uma compra No diário Mas a compra boa Mesmo meus amigos É no semanal Quando a média virar Para Cima Quando a gente tiver A média móvel Virando pra cima A gente vai ter o setup 9.1 Cadê? Guarapés 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 A gente vai ter o sinal 9.1 Do Larry Williams Tá Agora Pros amigos Que estão apressados Aí E que tem a cabeça aberta Pra fazer um swing trade Cara Superação da máxima De sexta Em 13.38 Com stop na mínima Pra mim Já daria uma compra Tá A média No semanal Tá apontada pra cima Então pode pegar Um movimento Um pouco maior Pode antecipar Né Esse recuo Agora Que tem espaço Pra subir Tem É que o que eu falo O papel Ele nunca vai continuar A favor da tendência Com as médias Tão distantes Né Ele nem veio testar A 9 aqui E não chegou Nem perto De testar A média De 34 Períodos Então Esse papel Tá precisando Sim de uma correção Nem que ela seja No tempo Tá Não é o melhor Papel pra compra Não é o melhor Papel pra compra Volta no vídeo Tem um monte De oportunidade Boa pra compra Eu não ficaria Em Banrisul Tá Não sei quais são Os fundamentos Dessa empresa Pro longo prazo Eu não vou estender Aqui tá Pessoal Depois vocês dão Uma olhada Eu não vou me estender Senão a gente toma Muito tempo Tem bastante ativo Pra analisar Aqui que o pessoal pediu Tem por exemplo CSMG Copasa Né Esse papel aqui Copasa Isso mesmo Ó lá Copasa Tá Copasa faz o recuo Então Ó Copasa Cai E agora faz o recuo Pra onde Pra nove Pra nove Tá É compra agora De jeito nenhum De jeito nenhum Só Se a gente tiver Semana que vem A média apontando pra cima A gente tem setup A gente tem embasamento técnico Pra fazer essa compra No diário Tá interessante No diário O papel tá bem forte Como todas as elétricas As elétricas Estão fortes Acho que Copasa Copasa elétrica Né pessoal Me desculpa se eu tiver errado Mas Copasa Eu tenho quase certeza Que é elétrica Deixa eu dar uma olhada Aqui Copasa elétrica Assim Isso Não Saneamento Saneamento Puta que mancada Que eu dei com vocês Saneamento Tá Olha Pro setor de saneamento Ela tá legal Se a gente compara O par dela Que é a Sanepar Copasa Tá interessante Fez o pivô de alta Eu esperaria Ou um recuo Pra essa região Aqui dos 44 Pra comprar Ou então Só compraria No setup Semanal Do 9.1 de compra Se houver Em BR3 Essa sim Elétrica Acho que eu me confundi Essa sim Energiza Energiza do Brasil Ora lá Também Mesma coisa Mesma coisa Tem que apontar 9 pra cima E no diário Deve ter feito Um pivô de alta Fez o pivô de alta Aqui ó Bem claro Né Esperaria um retorno Aqui pra comprar No diário Ou então Compreia no semanal Só se virar 9 pra cima Goal 4 Fiquem longe Desse papel Vai voltar pra cá E vai cair Querem apostar Quanto Aqui é uma Região de Forte resistência Não tem espaço Pra subir Se tu tiver Comprado Em Goal Daí sim Considere vender A tua posição Pelo menos Uma parte dela Agora Compra não existe Tá Bem fraco Bem fraco Opa Não é aqui Vivid 4 Vivo Telefonia Ó Esse papel É bom Pro longo prazo Esse papel Tem fundamento Olha lá Olha lá Receita Crescendo Nos últimos anos Lucro Líquido Também Não tá barato Nem tá caro Tá ROID 7 Paga dividendo Né Eu pelo menos Pagava Cara Tá no ponto De compra Se é pra Formação De carteira É interessante Comprar aqui Agora Pra trade Pra trade Tá muito Embolado Cara Eu não Tentaria Nada aqui O que dá Pra fazer Uma venda Tá Mas já foi A venda Foi aqui Tem uma venda Que foi aqui Agora Se eu tentar Fazer uma venda Vai ter um stop Um pouquinho Grande Não 10% Até aqui E dá pra você Fazer o seguinte Marca mínima Dá pra você Tentar vender Esse papel Tá Que ele tá Com uma cara De que vai perder Esse Esse fundo Tá com uma carinha De que vai perder Esse fundo Aqui Ah Eu não sei Cara Eu não faria nada Viu Tá mais pra venda Do que tá pra compra Mas eu não faria nada Não Esse papel aí Tá bem complicado De ler Quando ele começa A embolar Muito Assim Sombra pra cá Sombra pra lá Eu fico longe Eu gosto de operar Coisa direcional Cara Iguatemi Esquece Cara Shopping center Vai fazer correção Do tempo Vai demorar Pra subir Tá Não faria nada M dia 3 Vamos ver M dia 3 Também Em cima de uma região De resistência Tá Muito perto Da 9 A 9 virada Pra baixo Não faria nada Não AAR3 Esse aqui é setor De saúde Fraco Também Em cima de uma região De resistência A 9 Apontada Pra cima Mas ainda tem um espacinho Pra subir Se tu tiver Comprado no diário Vai conduzindo Pela 9 Tá Vai conduzindo Pela 9 Mas não tem Compra aqui E Cogna Pra encerrar o vídeo Cogna 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 Bom Cogna Esse papel Tem espaço Pra subir Tá Eu não quero Ser muito otimista Pra não encher O pessoal De esperança Mas Cogna A minha aposta É que ela Volta pra cá Pra 8 Com 50 Tá Normalmente Esse papel Tem histórico De vir testar Essas zonas De suporte Perdidas Tem espaço Aqui Tem mais 30% Pra ela subir Até a 9 E mais 70% Pra ela subir Até essa região De suporte Onde está A média De 34 Então eu tô otimista Com Cogna Quem pegou Pegou Dá pra tentar Entrar no diário No semana Não tem nada Não O diário Tem uma entradinha Aqui Superou Segunda-feira A máxima De sexta 5,42 Dá pra comprar Compra Coloca o stop Na mínima Em 4,89 E segue o baile Tem até lá Os 7 Os 8 reais Pra subir Tem bastante espaço Viu Venda Que não é Esticado Desse jeito Não tem venda Aqui O máximo Que ela pode Fazer É uma correção No tempo Tá Correção No tempo Ficar lateralizando Até a média Chegar Então a gente Tem o papel Lateralizando Aqui Enquanto a média Desce Mas eu acredito Que vai ser Correção aguda Tem tudo Pra ser Correção aguda Caiu demais 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 É um papel Que tá barato Tem fundo De olho Bom pessoal Vou encerrando Por aqui Agradeço Pela presença De todos Novamente Eu vou deixar Aqui os meus Contatos Caso os amigos Queiram Tenham alguma dúvida Queiram conversar Comigo Novamente O grupo De acompanhamento Eu não Tenho mais Tenho mais vagas Então o pessoal Que veio falar Comigo O pessoal Que já Veio falar Comigo A vaga Tá garantida Porque Já Não tinha preenchido Mas agora Já preencheram Todas as vagas Não sei Quando que vai Reabrir Tá Quando que eu vou Fazer Mais vagas Depende Muito Do meu Tempo Pessoal É um Serviço Que eu Disponibilizo Para vocês Com todo Carinho Do mundo Tá Eu pego Na mão De vocês E levo Vocês A fazer Essas operações Então É para ser Um negócio Exclusivo Eu não Quero montar Aqueles grupos Em massa Tá Que a gente Vê por aí De algumas Empresas Outros Analistas Montando De mil Duas mil Três mil Pessoas O negócio Foge do controle A ideia Pelo menos Agora no começo É oferecer Um serviço Para vocês De qualidade Um serviço Diferencial Onde a gente Pode aí Aprender juntos E não só Operar juntos Tá bom Pessoal Qualquer dúvida Que vocês tenham Em relação ao aprendizado Ou alguma operação Que eu não cobri Por favor Entrem em contato Comigo Por algum Desses meios Uma excelente Semana Para vocês Se cuidem Fiquem com a família Aproveitem E bons Negócios